Uma pesquisa da UFSCar indica que o método inovador para identificar bactérias pode ser um bom aliado para o abastecimento de água. É a citometria de fluxo. A técnica utiliza laser para analisar quantidade, tamanho e complexidade entre outras características das partículas suspensas em uma amostra de água. As partículas podem ser, por exemplo, bactérias, protozoários, vírus, fragmentos celulares ou detritos inorgânicos. A pesquisa queria medir a quantidade de bactérias em caixas d'água residenciais e também validar o uso da citometria de fluxo para essa quantificação, ao comparar os resultados dela com os de um tipo de microscopia. Com resultados semelhantes em ambas as técnicas, o uso da citometria foi considerado válido. Uma das conclusões do estudo é que a técnica pode ser útil para monitorar o crescimento de bactérias na água depois que ela sai das estações de tratamento e, assim, averiguar possíveis contaminações. Hugo Sarmento, um dos autores do artigo, explicou que a presença de bactérias na água na maioria das vezes não é um risco para nós, mas que é preciso um controle rigoroso para garantir a qualidade da água fornecida. Ele lembrou ainda que a qualidade da água é o fator individual mais importante para garantir a saúde pública. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma